Galera, se você joga Brookhaven, provavelmente você sabe que o Brookhaven atualizou, certo? E com essa atualização é possível se tornar um Mandrake famoso aqui no Brookhaven Eu vou ensinar pra vocês, então bora lá! Mas cara, primeiro a gente vai pegar uma casinha, porque o Mandrake famoso tem que ter uma casinha, né cara? Porque assim a gente vai ser, além de famoso, vai ser um Mandrake rico E acho que todo Mandrake quer ser rico e famoso Então vamos lá pegar uma casinha no topo da montanha No caso ali em cima, eu espero que não tenha... Ah cara, pegaram o meu lugar ali Tá, mas não tem problema, a gente vai pegar uma casinha mesmo assim E galera, eu quero saber com vocês Vocês querem que eu compre a Game Pass da mansão, cara? Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu compre ela Porque, mano, eu tô achando que ela é bem bacana, essa Game Pass aqui, tá? Mas enfim, vou colocar aqui nossa casinha como de lei Eu vou colocar a casinha que eu mais gosto, que é essa daqui Porque ela é muito top e muito bacana E é uma casinha bem bacana pra um Mandrake famoso e rico Quer dizer, a gente só vai ser famoso, rico ainda não, né? Mas quem sabe o dia? Eu posso, sei lá, pegar muitos dinheiros Vamos entrar aqui na casinha, vamos abrir a casa pra galera conseguir entrar Beleza, vamos colocar nossa piscininha pra galera se divertir Vamos mudar a cor também, como sempre Porque essa cor aqui é muito bonita, cara E beleza, vamos subir aqui Mas deixa eu abrir meu cofre Porque assim a galera não rouba meu dinheiro Eu já sou pobre, imagina se eu roubar meu dinheiro Cara, não ia dar muito certo, né galera? Enfim, tô aqui já no topo da casa Pra gente colocar nosso outfit de Mandrake Nossa roupinha de Mandrake rico Quer dizer, rico não, famoso E cara, vamos começar aqui galera Primeiro, eu mudei minha carinha pra essa daqui Porque cara, eu achei muito bacana ela E eu vou tirar as seguintes coisas do meu personagem Vou tirar isso e o óculos Porque eu vou mostrar um óculos muito bacana pra vocês Ó, nossa primeira roupinha O código dela é 11532708342 E olha isso daqui, cara Mano, essa roupinha aqui Quer dizer, nem é uma roupinha, né? Mas se o meu corpo aqui é muito da hora, né? Eu achei bem interessante Então eu coloquei ela Porque ela parece de um Mandrake Como a gente tá cheio de tatuagem Eu decidi colocar um shorts branco Então o código dos shorts é 12189803133 E olha isso daqui, cara Mano, combinou muito com o meu personagem Eu achei muito da hora E agora como a gente virou um Mandrake A gente precisa de um cordão, né? Porque todo Mandrake tem O código do cordão é simplesmente 12497297050 E olha esse cordão aqui, galera Mano, é logo o negócio do Pokémon lá O Gengars É o Gengar, galera? Eu não lembro o nome desse Pokémon Deixem aí nos comentários Se vocês souberem o nome desse Pokémon, por favor E agora falta o toque final, né, galera? Como todo Mandrake tem uma lupa A gente tem que ter uma também Então o código da lupa é 5064475991 E olha isso daqui Tudo bem que meu cabelo atrapalha um pouco Mas, cara, pera aí Já sei, já sei, ó Olha essa lupa aqui da hora, galera Muito louca, né? Mas vamos botar aqui com o cabelo E pronto, ó A gente tá muito estiloso E agora o que eu quero fazer É testar as interesseiras aqui do Breaking Heavy Pra ver se minha skin de Mandrake Famoso está funcionando E eu acho que realmente está Então vamos testar essa garotada aqui Interesseira e ver o que vai dar Cara, eu tô meio ansioso Galera, eu tava esquecendo de uma coisa Todo Mandrake famoso Precisa de um carro, né? Pra testar, galera Então eu vou pegar aqui um carro bem bacana Porque assim eu vou conseguir testar Uma galera mais fácil, né? Talvez a galera vai interessar mais Interessar, quer dizer Beleza, eu peguei aqui meu carrinho E, cara, eu vou mudar a cor dele Pra uma cor laranja Bem chamativo Vou colocar esse trem doido aqui Vou colocar esses pinéis aqui Pinéis até falei errado Mas tudo bem A rodinha assim E a velocidade no máximo Eu não sei se eu boto fogo Mas acho que não Então vamos dar um rolezinho aqui Pra ver se a gente encontra Alguém interessante, né, cara? Ó, essa... Meu Deus, o que que tá acontecendo ali? Ah, você tá tirando pra tudo quanto é lado, velho Que doido Tá, vamos ver aqui Aparentemente não tem ninguém na praça Esse lado aqui tá... Caraca, esse lado tá sem casa Que milagre, velho Só tem casa lá do outro lado, velho Tá, tudo bem Pera, deixa eu descer aqui no túnel Eita, nós Olha o carro Eita, nós Eita, nós Calma, carrinho Beleza Ai, ai Cara, eu vou vir pra esse lado aqui Porque o outro lado não tem nada Caraca, como que fica a praia, velho Que da hora Eu não sabia disso não, galera Que doido Tá, mas vamos andando aqui, ó Pera aí, o que que tá... Ó, tem um cara ali do lado daquela moça Ah, o que que será que tá acontecendo aqui? Pera aí, deixa eu trancar meu carro pra ninguém roubar Ó, o cara levantou E a moça também levantou Meu Deus do céu O que será que vai acontecer? Cara, eu não sei o que que vai acontecer Ó, galera A moça falou nossa Cara, que isso Que gatinho ela disse, velho Não, ele deve tá... Ela deve tá chamando o cara ali do lado de gatinho, né? Eu? Você mesmo Caraca, velho Essa moça tá dormindo em cima de mim, velho Tu achou que era esse cara feio do meu lado? Caraca, velho Coitado do cara, pô Ó, o cara tá até aqui, velho Coitadinho dele Cara, essa moça tá parecendo uma interesseira, galera Eu não sei Esse carro é seu? Ó, ela tá se interessando pelo meu carro Tudo bem que ela é bem chamativa Eu vou falar aqui, é É sim, por quê? Cara, essa moça aqui não me engana não, galera Deixa aí nos comentários se você acha que ela é uma interesseira ou não Gostei do carro e mais ainda do dono Meu Deus do céu, galera O que que tá acontecendo aqui, velho Cara, essa skin aqui de famoso Mandrake tá dando muito certo Mano, eu vou testar mais ela Vamos ver o que que vai acontecer Vamos dar uma volta Ela quer vir no carro Então vamos entrar aqui, beleza Vamos ver se ela vem junto Ó, ela viu, galera Tá, eu nem sei pra onde eu vou, cara Eu vou dar uma voltinha com ela Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó os caras batendo em mim, velho Ó o cara perguntando onde que é a... Academia Que da hora Tá, eu acho que eu vou levar lá pra casa, velho Porque se ela for interesseira Eu vou banir ela do Brick in Heaven Do Brick in Heaven não, mas sim da minha casa, né Pronto, abri aqui a garagem Vamos saindo Cara, eu vou sair correndo Pera aí, vou subir Deixa eu ver se a casa tá arrumada Pra ela não ver nada de... Meu Deus, tem alguém aqui, velho Pera, tem alguém na piscina Pera, pera, cadê? Aí, 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 aí Pera aí Cadê? Eu vi alguém na piscina, galera Ué, eu não tô doido Vocês viram alguém na piscina, galera? Deixem nos comentários se vocês viram Porque eu não tô doido, não Cara Mano, não era moça Certeza que não era moça Tá, mas aparentemente Minha casa está arrumada Então eu não tenho o que mudar, né? Aí, sabia? 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 Sabia que tinha uma moça aqui? Sabia, 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 sabia Consegui vender ela aqui, galera Porque essa moça é uma pilantria, velho Ela queria, certeza, que iria roubar o copo da minha casa, né? Mas eu não ia deixar dela, velho Porque, vocês sabem, né, galera? Vocês sabem que a galera aqui normalmente é meio doidinha da cabeça, né, cara? Tá, vamos descer aqui e ver o que a moça quer Estou com fome Ô, louco Ela vem pra minha casa e quer comer, velho Tá, eu vou ser educado e vou dar uma maçãzinha pra ela Toma essa maçã Eca, maçã, sai fora Ô, louco, velho Meu Deus, ela não quer a maçã, galera Como assim? Coisa de pobre, velho Ainda disse isso Calma, eu vou pegar aqui um chocolate E vou ver se ela quer o chocolate Se ela quiser, certeza que ela é interesseira Quer chocolate? Agora sim, eu quero Meu Deus do céu, cara Essa moça é muito interesseira, galera Como assim, velho? Calma, calma Vou falar que já volto Já volto Tá, vamos descer aqui porque eu tenho que conversar com vocês Galera Cara, eu tô achando que essa moça é muito interesseira E ela tá querendo, sei lá Pegar meu dinheirinho ali do Breaking Habit Tudo bem que eu sou pobre, né Um mandrake pobre Quer dizer, pobre não Porque eu sou famoso, né Mas tudo bem, tudo bem E cara, eu preciso ajudar de vocês Porque eu tenho um plano em mente Pra fazer um negócio aqui com ela Muito bacana Mas pra esse plano funcionar Eu preciso que vocês deixem um like Se inscrevam no canal Porque só assim o plano vai dar certo Então, cara Se você ainda não deixou o like Ou não se inscreveu no canal Faz isso, por favor Pro plano dar muito certo, beleza? E cara, vamos voltar lá Porque eu quero saber um pouco mais Eu vou Mano, eu vou testar essa moça E assim que eu descobrir que ela é interesseira Eu vou banir ela da minha casa Com certeza que eu vou fazer isso Ou então eu vou fazer um outro plano Que eu tenho uma ideia bem mirabolante Então vamos entrar aqui na nossa casinha Calma aí Calma aí Eu vou falar Calma aí, calma aí Eu tenho que pensar no que eu posso fazer Pera, 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 pera Deixa eu pensar Eu posso falar Hum... Cara Eu posso fazer uma comida Porque ela só comeu chocolate E nessa comida Eu posso tacar, sei lá Pimenta É, seria uma boa ideia Tacar pimenta na comida, né? Ou será que não? Ó, tem uma moçinha aqui O que ela será que ela quer? Oi Me adota? Não A moça quer que eu adote, cara Eu não vou adotar Eu vou ligar a TV aqui Porque assim eu vou conseguir Distrair a moça E falar pra ela ficar assistindo a TV Ela ficou comendo aqui O chocolatinho dela Tranquilamente Ei, gatinha Ó, ela falou Oi, lindo Tá, tá Aqui tá dando certo até agora Fica ali assistindo a TV Vou fazer comida pra ti Será que ela fica ali mesmo, galera? Ou será que não? Eu espero que seja Porque se ela não ficar ali, cara Eu vou ficar muito triste Porque, cara Ela tem que ficar ali Pra eu conseguir fazer a comida E colocar pimenta Ela foi pra lá Hum... Deixa eu pensar O que eu posso fazer Ó, tem um fornozinho aqui Tá, na geladeira Só tem coisa doce Hum... Cara Eu acho que eu vou pedir um iFood E quem sabe assim Não, na verdade Eu vou pegar algo Da minha mochilinha Porque provavelmente Vai tá muito estragado Deixa eu ver Aqui Esse vai ser o prato Que eu vou entregar pra ela Mas Eu tenho que tacar pimenta antes Então pra isso Eu tenho que pôr aqui Em cima da mesa Beleza Ih, rapaz Esse contorno Vai tudo bem, tudo bem, né? A gente finge que tá normal E aqui Eu guardo esse potezinho aqui Que tá cheio de pimenta Vamos tacar aqui, ó Beleza Vamos tacar, ó Pimentinha 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 Taca pimentinha Cara, eu vou tacar muito pimenta assim Pra ela aprender, né, Zé? Porque o que ela tá fazendo É muito errado, né? Ela tá sendo meio interesseira E tal E tá querendo comer minha comida E, cara, eu sou Muito Qual que eu faço, Zé? Eu gosto muito da minha comida Então eu não vou deixar Pra qualquer uma, não Bom, eu vou falar ali pra ela Que tá pronto Ou eu vou dar uma enrolada nela Pra ver o que pode acontecer a mais, né? Primeiro eu tenho que ver Se ela é interesseira de dinheiro também, né? Então vamos chegar Ah, já sei, já sei Pera, pera, pera Ela tá ali assistindo tranquilamente Então eu vou deixar ela ali Vamos subir aqui Esconde aqui o potinho de pimenta E vamos pegar o dinheirinho aqui Vamos ver se ela é interesseira de dinheiro, cara Tá, vamos voltar lá, galera Com dinheiro Quer dizer, eu vou esconder Ó, ela falou Ô, gato, tá demorando muito Eu vou falar Calma, vida Calma, vida Tava fazendo um rango bom Ó, eu vou falar assim, ó Você gosta de coisas verdes? Eu amo Principalmente aquele negócio Que dá pra comprar coisas Ah, então eu acho que ela gosta de dinheiro Eu vou perguntar aqui, ó Dinheiro? Isso eu amo Não, galera Não é possível que ela goste de dinheiro Tá, deixa eu ver se eu tenho outra coisa verde aqui No meu, na minha mochilinha Pra eu entregar pra ela E fingindo, ó Olha, eu posso entregar isso? Não, não Isso aqui é muito errado Tá, calma Deixa eu ver algo bacana Uma maçã verde É, Zé Pronto, pronto Pera aí, pera aí Ô, vida Oi, lindo Eu tenho um trem verde pra ti O que é? Esse trem aqui Toma Ó, galera Pegou Ó, galera Ela falou credo até aí Ficou verde, véi Como assim, cara? Tá, galera Ela tá comendo ali Agora é a hora de eu colocar a comida aqui de novo Na mesa Pra testar ela, hein Vamos ver se ela vai gostar dessa comida Apimentada Vamos pegar aqui da minha mochilinha Né, cara? Beleza Vamos colocar o pratinho aqui Tá, vamos esconder agora Beleza Eu acho que eu vou chamar ela Pra ir comer, né, galera Porque assim é melhor Do que eu dar um gritão Eu acho Não sei, cara Tá, galera Eu vou chamar ela agora Pra ela ir comer Vamos ver, ó Ela tá comendo o chocolatinho dela aqui Beleza E aí, bebê Vamos lá comer Ó, galera Ela já tá indo lá, véi E, ó Ela já sentou no lugar dela, cara Não é possível Que, mano Eu nem falei onde quero E ela já foi Ela tá aqui, ó E, cara Agora é a hora mais esperada do dia Será que ela vai comer tudo, galera? Vamos ver Ó, ela já tá comendo Tá Cara, eu tô Cara, eu tô ficando comendo Porque, mano Será que tá apimentada mesmo? Meu Deus, galera Ela até ficou vermelha Como ela tá, cara Meu Deus do céu Calma aí, véi Meu Deus Cara, eu vou banir ela Vou banir ela Porque assim vai ser melhor Pronto Banir ela Porque assim a culpa não vai ser via Meu Deus do céu Ela ficou vermelha, cara Como assim, véi Como assim? Mas, enfim, galera Deixa aí nos comentários Se eu fiz o certo Em banir ela E, tipo, dar essa comida apimentada Pra interessar a mandraka, né? Porque eu acho que ela tava sendo interessada Também, cara Se você quer que eu trolle ela mais vezes Deixa aí nos comentários Também deixe seu super like Compartilha o vídeo pra amigos seus E se você for novo no canal Se inscreve aqui no sininho, beleza? Então é isso Eu vou ficando aqui Um beijo Um abraço a nós Fui